Então quem perderá? Ah, eu vou ver aqui onde eles vão cair, ó Quatro... Cara, nova Atalho caiu dois times de novo, tá? Eles antes tá indo um só É, um em cima e um embaixo Seguindo em frente sem plano Que loucura! Vai pegar, vai pegar Gostei Sim Ó, já tô tendão branco, coletivo... Olha isso! Coletivo, coletivo, 3 jogos, tá já Boa Tô de AK Tô de BAR Peguei uma VSC Tô com o dash dourado já Pô, meu luxo já tá começando a ficar bom aqui Tô de coletivo azul já Carma CQGK pra que eu pegue por esse agora Pode vir pegar BAR Vou deixar aqui no chão, ele tá com uma 4x já Olha isso, telescópio para aumentar 4... Olha isso! Vente, nível 3 Tô de M4 e AK já Eu tô com minha AK também Uma 4x aqui pra alguém Tô com uma 8x aqui, tô de M4 Olha isso, BAR 95 Tô de M4 e AK Tá Tão se tretando Irivant aí, João Olha isso, Corona, nível 2 Irivant Sim, sim, dois times mesmo Olha aí, os caras ainda se tretando Irivant Uri, a Irivant melhor Irivant lá eu tinha visto um squad caindo só Olha aí, os caras ainda se tretando Eles estão se matando mesmo Agora, agora, agora... Agora eles começaram No avatar Um novo cifador chegou Ah, um deles me acompanhou, sim 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 Começado no avatário? Taquei a ult aqui A treta do irisante acabou já O que caiu foi um Ah, eles ta se matando É o mesmo time Tem que sair agora, ta? Eu vou marcar o que eu vejo Ta vendo alguma coisa? Não Eles ta trocando tudo aqui em baixo Dentro né, no caso É tudo em baixo, dentro Eu caí aqui em cima Tem uns caras que tão voltando ai Peguei a saia e saia dele Boa, tô entrando no voo Cara, pra entrar é meio ruim Mas eles ta sem cypher Eles conseguem a ult Olha isso, coronha Nível 2 Eles botaram Eles ficaram invisíveis, tem que spotar ai O mdeck Pera, eu vou tentar no coach a 1 Eu acho que no coach a 1 Quando tiver o spot ai tudo Ajuda, ajuda, ajuda Entra, entra, entra Calma, calma Ah, eu vou tentar no voo Vou morrer, vou morrer Não fique na entrada, só entra Eu vou entrar em total Eu to voltando já velho Ó, chegou mais um, chegou mais um Chegou mais um posse de você ai Tá meado, tá meado Isso ai JRK Tô voltando Boa, matou, JRK matou Segura ai JRK, segura Nunca vi ninguém tão fraco antes Nunca outei outro Boa, segura ai JRK Acho que foi o ultimo O cara que eu matei, ficou não gostando Boa então Tem mais voltando ai ó Tem dois voltando Olha isso, coronha Nível 3 É, mas voltou perto Voltou pra eles antes Vai trocar mais um squad lá velho Não, voltou aqui pras casinhas bem do lado Podemos ir todos por aqui por favor O problema agora é A gente pegar um Veículo velho Tem que ser lá no Na negativa ali no tank Ela já morreu já velho Caramba Mas ele volta Eles voltam? Olha o JRK indo, pode voltar Ó, a UFC ta tretando bem ali perto das torres velho Bora Pegaram o carro? Pegaram, ta aqui Ó, essa UFC Ilisc deve ta tretando bem ai velho Na esquerda Nas torres E ele ta de coisa de louco velho Tão ouvindo tiro, cês tão ouvindo? Ah, Irizange Irizange Ah, Irizange Olha que tem um cara agora Sim, sim Vem aqui, cálculos completos Não tem um MkV? Não, não Daqui a 20 segundos Só vendo o carro aqui, a problema A provisão aérea chegou Opa Aqui, a opção Invisível É coisa quase inteiro Iniciando Só que não o bagulho aqui ó Iniciando Só que não o bagulho aqui ó Opa vai 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 sim sim e não parar bom para lá parece escutem é eles estão vindo exatamente para cá e eles vão atravessar eles vão atravessar a droga dá para atravessar eu vou pegar o que tá mais perto aqui eu pensei que vocês me derrubar o game não deu não e nem pararam também é um de vocês dessa aí para pegar o droga e tem cara traz o droga aqui ó a gente tá tratando para lá acho que ela não reviu o parque entendendo os dados eu acho que eu tenho eu acho que eu tenho eu acho que eu tenho eu acho que é de mk e aqui tá cara eu acho que é na esquerda tem um time cai para chegar lá tem tem Bora eles estão tratando então né eu vou avançar eu vou ver onde é que vai ter gente e eu marco eu tô vendo lá tá lá dentro da casa tem eu quero ver só se tem gente perto é um em cima ali ó é só eu vou cair nesse cima só aí pode cair em cima que eu caí em cima do outro cara o outro bravo eu matei ele matei o outro bravo peguei foi tudo foi tudo foi tudo boa linda linda e isso aí tá muito bom aí já para todo mundo bônus de sobrevivência é bom mas tem aqueles cara lá que tava trocando ainda a gente vai ir neles agora tá então bora e quantos segundos para o outro cara daqui a 80 segundos mas dá para trocar todo mundo está trocando e a sua origem ali ó só o tx 75 segundos a minha tá 40 a gente tá vendo a gente me tratando é a de vocês carrega bem primeiro aqui eu acho que não vai ter ninguém a gente só dá uma repada para negativo tem 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 a gente tava fugindo lá na frente só se seguir em frente aí rapaziada esperar vocês não tem colher de laranja não bora 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 vai 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 deixa o piloto deixa o piloto a e aí eu já era cara a zona segura vai ficar fugindo bem da frente aqui embaixo aqui embaixo acho que estão trocando olha aí cuidado com a esquerda aqui ó é na esquerda sim tenta pegar visão porque a gente tá numa posição que pega visão de todo mundo não tô vendo até que ele derruba a gente vai eu acho que é melhor assim tenta fazer a boi não até a gente poderia pular lá em cima do terreno tá cara aí gente 10 segundos aqui que eu tenho tá a minha outra tá 10 segundos agora 10 segundos pega o colete laranja aqui olha o drop tá bem perto pode ser bom tá vou pegar lá pega lá pega lá e se preferir que ele todo mundo vai fundo cuidado para mim deles venda uma olhada aí eu vou pegar o pegar o colete aqui velho você tá escopando aqui por enquanto um deles saiu para a direita tem 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 aqui ó eu vou fazer os planos para matar bem para cá barato vai vir para vocês e para vocês o que a gente tem que ficar em cheio bom na vida tá na vida na vida só o calcultante agora aviso perigo quase uma te alucina foi tudo não foi uma te alucina uma te alucina restaurando escudo eu vou curar eu vou curar eu preciso de inserir a vivência só dá o couro dos caras lá de baixo eu vou cuidando e recarregando lá embaixo lá embaixo em baixo deixa eu me ter que segurar total aí e se puder dá uma luteada aqui rapaziada vocês precisam de já lutei já porque é pressa meu bem ó aqui é que eu posso tá com a escola uma baratinha deixa ele chegar mais um pouco tô vendo acho que você quebra ela quebrei dá pra quebrar e se errar não é meu estilo lá em cima tá carregando espera tava fugindo ele que era isso rapaziada olha aqui pra mim só tem que pegar esse shield aqui tô aqui ó precisa só derrubar os caras e finalizar aqui o que a gente puder pegar tá mas se você avançar a gente vai avançar quando tiver a telepática não tem uma posição de ninguém aqui não tem ninguém aqui na parte de baixo não tem ninguém aqui na parte de baixo não tem ninguém aqui na parte de baixo poxa eu tô tretando aqui ó tô tretando aqui tô tretando aí não bora pro carro aqui Mitec bora pro carro aqui porque não dá pra avançar tanto sem a gente ficar aberto aqui na direita eu acho dá pra avançar sim dá pra avançar certeza? então vamos então vamos ó lá na frente ali ó vai vai pegar o GNK tô aqui na direita vou parar o carro pra deixar a ponta pra gente e a gente fica aí olha eles tão aí eles tão aí cuidado aqui ó 84 quase matamos uma sai foi muito merda cuidado cuidado vai avançando aos poucos aqui rapaziada não precisa avançar demais aviso corente azul corente azul corente azul corente azul corente azul aviso vou matar no fundo matem no fundo e caí com um cara costa aqui ó costa aí costa é só um costa matei 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 tem ninguém vindo lá tem ninguém vindo aí não? não tem ninguém vindo aí não? é vai pela esquerda aí só vai só vai a gente tem posição em cima safe? não não é em cima aí embaixo na negativa na esquerda ó o bom que todo mapa... não tá caramba pessoal pode avançar de loot pode avançar de loot tá aqui mesmo e aí tô com mtex cuidado é os últimos quatro trocados preciso sim mtex agora 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 é os últimos quatro trocados só vai só vai mtex usa invisível mtex usa invisível eu vou dizer pra ti onde é que tem todo mundo eles tão muito medo é tudo dentro da casa é tudo dentro da casa é tudo dentro da casa aqui rapaziada ataca em cima ataca em cima ult de cipher de cinda sinta a gravidade ok vai 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 foi um foi dois foi três só falta o último que tá dentro da garagem foi 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 tem cara negativo aqui ó tem cara sozinho no negativo recarregando espera calma calma matei também é só mais dois é só mais dois é só mais dois tem que tentar achar esse último aí vem mas espota rapaziada tá na casa na casa na casa tá na casa vem 42 boa linda boa boa time pô esse jogo esse estilo de jogo é muito melhor velho é melhor verdade o gg é isso então é